Fala, minha galera! Começando mais um vídeo aqui no canal Em Pereira, galera, e hoje eu quero falar pra vocês Estão entrando em contato comigo, galera, perguntando quanto tempo demora, galera Já fiz vários vídeos aí falando que, galera, eu não sei quanto tempo demora, galera E se a pessoa chegar assim e falar pra você, rapaz, eu vi um vídeo que o cara fala assim que tal dia vai ser aprovado, galera É história, galera, o iFood não fala pra ninguém o dia que você vai ser aprovado Apareceu essa pessoa aqui, no momento temos muito cadastro aguardando a aprovação Por isso não existe um prazo para liberar O iFood já deixa claro, galera, que não tem prazo Em Pereira, o que eu devo fazer, galera? Você tem duas opções Ou você cancela, que se eu fosse você nessa etapa que eu estou Que é nessa etapa que você está aqui Eu não cancelaria, tentava cadastrar em outro aplicativo até que o iFood libere Ou você aguarda ser liberado, ou você cancela, galera Você tem duas opções, galera Ou você cancela, ou você aguarda Cancelar O que acontece, meu filho, se eu cancela, eu consigo arrecadaçar de novo? Consegue Agora sim, eu não sei quando você vai conseguir arrecadaçar de novo Por que, galera? Você vai ter que esperar o iFood entrar no seu cadastro e cancelar Uma pessoa do iFood vai ter que cancelar para você poder arrecadaçar novamente E o iFood não avisa Então, em média, galera, é um mês Tem gente que já ficou dois meses esperando que o iFood cancele Tem gente que só ficou um dia, o iFood no outro dia já cancelou e você arrecadaçou de novo Só que assim, galera, você tem que procurar uma cidade que esteja aprovando Não que esteja aceitando Aceitando é que nem está aqui Aceitando Aprovando é que você faz o cadastro e com menos de uma semana o iFood já libere Então, é essa a diferença, entendeu, galera? A pessoa fala, ah, o iFood está aprovando em São Paulo Você faz o cadastro e é aprovado em menos de sete dias Aí é sim Agora, quando eu falo que o iFood está aceitando Aceitando é nessa condição daqui Que o iFood vai aceitar seu cadastro E quando tiver vaga, vai me liberar Ou então, galera, você aguarda A segunda opção é você aguardar Se eu cancelar a conta, possa ser que eu não consiga arrecadaçar por um bom tempo Como eu falei para vocês Vai ter que esperar o iFood entrar no seu cadastro e cancelar Eu me pergunto, você aguardaria por quê? Porque eu já estou quase liberado Só estou esperando o iFood bloquear o entregador Ou tiver alta demanda Ou quando o entregador não estiver mais rodando O iFood vai ver que tem pouco de entregador e vai me liberar Então, eu, galera, se fosse eu, no seu caso, nesse exato momento aqui Eu não cancelaria Fazia cadastro em outros aplicativos Até que o iFood me libere É isso aqui, galera, o que eu tenho para falar para vocês Não sei quando que o iFood vai te liberar nessa opção O iFood já deixa bem claro Que não tem prazo para liberar Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, peça a você se deixa o like E seu comentário Voltando a dizer, galera Quanto tempo demora para o iFood aprovar? Galera, essa é uma resposta que nem o iFood mesmo sabe Porque possa ser que o iFood libere você hoje Ou libere você daqui a 15 dias Entendeu, galera? É isso aí Se você gostou do vídeo, peço a vocês que deixe o like e seu comentário